Quando eu penso no exercício com a nota parada, né, eu tô ali e vou fazer Você me traz sorte, é o meu talisma Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Agora, quando eu penso no exercício com as notas ligadas, eu vou pensar aqui Você me traz sorte, é o meu talisma Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Aí entra lá, eu sei que tô aqui, ó Acabou, mas eu sei que eu posso vir aqui, ó Olha o controle que a gente tem Então me dá a base pra eu fazer aquele canto com as notas ligadas Você me traz sorte, é o meu talisma Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Ponto Então a ideia é ter esse controle da nota em movimento E não somente da nota parada Então eu vou fazer aquele canto com as notas ligadas